Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal! Hoje, trazemos uma notícia que está agitando as águas do Caribe e mexendo com o cenário geopolítico global. Você já se perguntou como os movimentos militares podem influenciar as relações entre países? Pois bem, vamos mergulhar no recente e impressionante deslocamento de navios de guerra russos até o porto de Havana, em Cuba. Nesta quarta-feira, 12 de junho, uma poderosa frota da Marinha Russa chegou à Ilha Caribenha para realizar exercícios militares. Essa movimentação não é apenas uma demonstração de força, mas também um símbolo da cooperação cada vez mais estreita entre a Rússia e Cuba. Quer entender o que está por trás dessa visita? Como ela se encaixa no contexto atual das relações internacionais e o que isso significa para o futuro? Fique com a gente até o final, e vamos explorar todos os detalhes dessa operação que está chamando a atenção do mundo todo. Na última quarta-feira, 12 de junho, uma frota da Marinha Russa, liderada pela fragata Almirante Gorshou, atracou no porto de Havana. Esta visita faz parte de uma operação de longa distância da Marinha Russa, que inclui exercícios com mísseis de alta precisão no Atlântico. Além da fragata, que possui armamento moderno, o submarino nuclear Kazan também faz parte desta expedição e se juntará aos exercícios em Cuba. Segundo o comandante em chefe da Marinha Russa, Alexander Moisev, a frota está simulando ataques com mísseis contra alvos a mais de 600 quilômetros de distância. A chegada dos navios de guerra russos ao porto de Havana não passou despercebida no cenário internacional e gerou uma série de reações e análises em todo o mundo. Vamos explorar como diferentes países e organizações estão respondendo a essa movimentação estratégica. Nos Estados Unidos, a Casa Branca declarou que está acompanhando de perto a visita da frota russa. John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, ressaltou que, embora a presença dos navios russos em Cuba não represente uma ameaça imediata à segurança nacional dos Estados Unidos, o evento é visto com preocupação dentro do contexto mais amplo das relações russo-americanas. Kirby destacou que o Pentágono está em constante vigilância sobre as operações militares russas, especialmente aquelas próximas ao território americano. Analistas nos Estados Unidos lembram que, historicamente, a proximidade de forças militares adversárias em áreas estratégicas sensíveis, como o Caribe, pode aumentar as tensões. Há um sentimento de que essa visita pode ser uma demonstração de poder por parte de Moscou em resposta à crescente presença militar americana perto das fronteiras russas, especialmente na Europa Oriental. Na América Latina, as reações variaram significativamente. Países aliados da Rússia, como Venezuela e Nicarágua, expressaram apoio à presença dos navios russos, vendo-a como uma extensão natural da cooperação anti-imperialista e um contrapeso necessário à influência dos Estados Unidos na região. Esses países defendem que a presença russa fortalece a soberania da região e serve como um lembrete de que o Caribe não é monopólio estratégico de nenhuma potência. Por outro lado, países com laços mais estreitos com os Estados Unidos, como Colômbia e Brasil, observaram a situação com certa apreensão. Preocupações foram levantadas sobre a possibilidade de escalada militar ou de influências externas perturbarem a estabilidade regional. Essas nações enfatizam a importância de manter a paz e a diplomacia para resolver quaisquer tensões resultantes de tal presença militar. Na Europa, a União Europeia expressou preocupações sobre o aumento da presença militar russa fora de suas fronteiras. Bruxelas vê a visita como parte de uma estratégia mais ampla de Moscou para afirmar sua influência global e desafiar a ordem internacional liderada pelo Ocidente. Autoridades europeias enfatizaram a necessidade de monitorar cuidadosamente as atividades russas e evitar qualquer escalada desnecessária que possa desestabilizar ainda mais as relações internacionais já tensas. Para a Rússia, esta operação é uma clara mensagem de força e de sua capacidade de projetar poder além de suas fronteiras tradicionais. O Kremlin defende a visita como parte de uma cooperação militar legítima e pacífica com Cuba, reafirmando seus laços históricos e estratégicos com a ilha. O governo russo argumenta que, assim como os Estados Unidos têm o direito de realizar exercícios militares com seus aliados próximos das fronteiras russas, a Rússia tem o mesmo direito de se engajar em manobras navais com seus parceiros no Caribe. A mídia estatal russa tem enfatizado que essa demonstração de força é uma resposta às ações provocativas do Ocidente, incluindo o fornecimento de armas à Ucrânia e a expansão da OTAN para o leste. Moscou quer mostrar que está preparada para defender seus interesses e apoiar seus aliados em qualquer parte do mundo. Especialistas em geopolítica veem essa movimentação como parte de um jogo de xadrez mais amplo entre grandes potências. A visita dos navios russos à Cuba é vista como um movimento estratégico em resposta às ações militares e diplomáticas dos Estados Unidos e seus aliados. É uma reafirmação da política externa russa de buscar influências em diferentes regiões do mundo e de fortalecer suas alianças em resposta às pressões ocidentais. Ao mesmo tempo, a situação levanta questões sobre o futuro da segurança no Caribe e como as nações da região irão navegar nessas águas complexas. Haverá um equilíbrio delicado a ser mantido entre a defesa da soberania nacional e a manutenção da paz regional. A visita dos navios russos à Cuba acontece em um contexto geopolítico tenso. No mesmo período, o chanceler cubano, Bruno Rodrigues Parrila, esteve em Moscou para discutir o fortalecimento dos laços entre os dois países. Em sua reunião com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Louvrov, foi enfatizada a oposição conjunta ao bloqueio econômico dos Estados Unidos contra Cuba. Louvrov também abordou a recente decisão de países ocidentais de permitir que a Ucrânia use armas para atacar territórios russos, destacando a necessidade de uma resposta simétrica por parte da Rússia. O encontro em Moscou e a presença naval em Havana são sinais claros de que a Rússia está interessada em aumentar sua influência na América Latina, incluindo a cooperação mais estreita com blocos regionais como a ALBA e a Comunidade Econômica Eurasiática. Para Putin, a resposta à política ocidental pode incluir o posicionamento de armas russas em regiões próximas a países considerados hostis. Isso sugere que a Rússia está disposta a explorar novas alianças e expandir sua presença militar global. A chegada dos navios de guerra russos ao porto de Havana em 12 de junho de 2024 evoca memórias de um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, a crise dos mísseis de Cuba, em 1962. Este evento histórico trouxe o mundo à beira de um confronto nuclear e estabeleceu um precedente para a atual dinâmica de poder entre Estados Unidos, Rússia e Cuba. Em outubro de 1962, o mundo ficou paralisado quando aviões espiões americanos descobriram a instalação de mísseis nucleares soviéticos em Cuba. Esses mísseis, a apenas 145 quilômetros da costa da Flórida, representavam uma ameaça direta e imediata à segurança dos Estados Unidos. O presidente John F. Kennedy respondeu com um bloqueio naval e exigiu a retirada dos mísseis, levando a um confronto direto com a União Soviética sob a liderança de Nikita Khrushchev. Por 13 dias, o mundo esteve à beira de uma guerra nuclear. A crise foi resolvida através de negociações intensas, onde a União Soviética concordou em remover os mísseis de Cuba em troca de uma promessa dos Estados Unidos de não invadir a ilha e de remover secretamente seus mísseis da Turquia. Esse evento deixou uma marca nas relações internacionais e é frequentemente citado como um exemplo da fragilidade da paz mundial em face de armamentos estratégicos. A presença da frota russa em Havana serve como um lembrete poderoso de como a geografia e a história influenciam a política internacional. Cuba, um ponto estratégico a apenas 145 quilômetros dos Estados Unidos, continua a ser um local de grande importância geopolítica. Para a Rússia, manter uma presença militar em Cuba é uma maneira de reafirmar sua relevância no tabuleiro global e de mostrar que pode influenciar os eventos no quintal dos Estados Unidos. Para os Estados Unidos, a situação é um teste de sua capacidade de gerenciar tensões com uma grande potência sem recorrer ao confronto direto. A resposta cuidadosa da administração Biden indica uma tentativa de evitar a escalada enquanto reafirma seu compromisso com a segurança na região. Para Cuba, a visita dos navios russos é uma oportunidade de reforçar seus laços com Moscou e de se posicionar como um jogador relevante na política internacional, mesmo em face do contínuo embargo econômico dos Estados Unidos. À medida que a frota russa realiza seus exercícios e se reúne com líderes cubanos, o mundo observa atentamente. Cada movimento é analisado, debatido e discutido, não apenas como uma ação isolada, mas como parte de um panorama maior de rivalidades geopolíticas e cooperação internacional. A forma como esses eventos se desenrolam pode ter implicações duradouras para a segurança e a diplomacia global. Vamos continuar monitorando essa situação e ver como as peças desse complexo tabuleiro de xadrez internacional se movem nas próximas semanas e meses. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Até a próxima!